Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais um vídeo de pedido de produtos pra montar kits aqui no canal. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha feito várias levas de pedidos, né, pra aproveitar o cupom de frete grátis? E hoje chegou essa segunda leva de pedidos que eu fiz, então tem de tudo um pouquinho. Tem um produto só que já tinha chegado, mas eu vou mostrar tudo junto pra vocês. E aí tem mais uma outra leva de coisas que eu comprei, mas eu não gosto de esperar muito tempo, porque eu gosto já de passar pra vocês já irem comprando, quem quiser, né, pra já chegar mais rápido. Então por isso que eu divido, assim, vários vídeos pra facilitar mesmo, assim, já ir postando, já ir mostrando pra que vocês já façam as compras de vocês também, aproveitar as vezes promoção e tudo mais, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui pra mim, eu sempre peço pra vocês comentarem o vídeo que vocês querem, que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal, que me ajuda demais, tá? Me ajuda a ter ideias e trazer coisas novas pra vocês. E antes de mais nada, eu quero dizer que está chovendo pra caramba lá fora, então se tiver barulho de fundo, até por isso que a iluminação não está tão boa, porque realmente está chovendo pra caramba, mas eu preciso abrir essas coisas hoje, porque senão eu vou ficar louca de ansiedade. Então é isso, vamos lá? Bom, eu comprei papel de seda, gente, eu gosto de comprar papel de seda na Shopee, porque o preço é muito mais barato do que aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade eu pago em média 60, 70 centavos por folha, e na Shopee eu compro o pacote de 100 e cada uma sai por 16 centavos, então assim, é maravilhoso comprar por lá. E eu comprei algumas cores, tá? Eu até mostrei numa live no meu Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui, é camila.maira. Então me siga lá, eu fiz a live mostrando e tal, mas eu queria deixar pra vocês as dicas aqui também. E quando eu compro assim de 100, gente, dura o ano inteiro. A última vez que eu comprei papel de seda foi justamente nessa mesma época, ano passado, e eu monto o kit pra caramba, vocês veem sempre, né? Eu monto muito o kit e ainda não está nem na metade de acabar as minhas folhas, então compensa muito comprar esses pacotes fechados por lá, porque o preço sai muito bom e rende, tipo, praticamente eu vou ficar dois anos usando papel de seda que eu comprei por 16 reais, então compensa demais, tá? Quais cores eu comprei? Eu comprei esse tom aqui, ó, que bonito, ele chama palha, palha 100%. Eu comprei justamente pra poder usar numa cor mais neutra, assim, porque quais são as cores de papel de seda que eu tenho hoje? Eu tenho roxo, lilás, rosa, azul e vermelho, são essas cores. Então se eu quiser às vezes usar um kit marrom, por exemplo, um Malbec, não tem nenhuma cor que fique tão bonita, sabe? Isso me incomodava um pouco. Então aí eu comprei essa cor palha, que ela é quase um dourado, né? Ela só não tem um brilho, mas é muito bonito. E aí eu consigo usar tanto em kits masculinos quanto em kits femininos também. Posso usar com laço dourado, que fica muito bonito, né? Então eu comprei nesse tom de palha. Todos vêm sem folhas, tá, gente? 50 por 70 é o tamanho. Aí eu comprei nesse tom que eu amei demais, que é o tom marrom rosado claro, ó. É a mesma, quase a cor da minha parede, né? Tirem print. Todos os links vão estar aqui na descrição das lojas, tá bom? Podem ficar tranquilos. Vai estar ou na descrição ou no primeiro comentário fixado. E essa cor, gente, eu comprei justamente também. Pensando em montar kits mais neutros, por exemplo, eu só tenho rosa clarinho, pink. E me incomodava, porque às vezes era um rosa mais fechado, um rosa mais escuro. E não combinava tanto com aquele rosinha clarinho, pink, sabe? Rosa claro, pink não tem como, né? Tipo rosa neon, assim. Então eu amei essa cor. Eu amei demais esse tom. Também tem 100. E esse tom, gente, foi um tom que veio errado, mas eu gostei. Ó, eu pedi marrom, tá vendo? Sem folhas, né? 50 por 70. Marrom. Só que ele não é um marrom. Ele é meio que um rosê envelhecido, assim. Ele não chega a ser marrom. E eu queria marrom, tipo Malbec. Eu queria aquele tom de marrom que na foto parecia. Só que eu gostei tanto desse tom, que eu só tô esperando entrar mais um cupom de de grátis, aí eu vou comprar marrom também. Porque eu achei muito bonito esse tom, assim, sabe? Pra montar kits mais neutros também. Eu acho que fica muito bonito. E aí eu comprei cera decorada. Eu queria muito comprar cera decorada. Aí nessa lojinha tinha, ó. Essa, olha que bonita. De coração. Essa vem 50 folhas, tá? Não vem 100 folhas. Vem 50. Mas é 50 por 70 também. Não tem a descrição. Mas eu vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês olharem lá, tá? Essa foi 12 reais. E as outras 16 reais. Então, assim, gente, compensa demais. Porque dura aí praticamente... Dura praticamente, não. Dura bem mais de um ano. A minha não tá nem perto de acabar. E eu monto o kit toda hora pra vocês verem, né? Aí, gente, uma outra que eu já abri também foi dessa loja aqui, ó. Eu não vou indicar a loja porque eu tive um problema com ela. Eles ainda não me responderam. Então eu não sei ainda. Não sei ainda, tá? Como que... Enfim. Como que vai suceder esse caso. Mas eu sei que vocês vão me perguntar... Putz, o nome tá bem aqui no negócio. Se eu não me engano, chama Dispensa Global. Enfim. Eu pedi duas coisas dessa loja. Eu pedi um kit de papel de seda decorados. Que vem vários papéis de seda decorados. E um kit que vinha a fita e a seda da mesma estampa. Só que só veio o kit. Não veio a fita. E nem o papel de seda separado. Porque eu fiquei muito triste. Porque o que eu mais queria era a fita. Que é uma fita linda. É uma fita que chama Barcelona. Ela é super bonita. Já mandei mensagens pra eles. Estou esperando eles me responderem. Mas eles ainda não responderam, tá? Então por isso que assim... Então não tô indicando a loja. Eu só tô falando o que eu comprei lá. É, ó. Não veio a fita. Veio o papel de seda. Mas não veio a fita. Enfim. Não estou indicando. Só tô falando o que eu comprei lá. Quando eles me responderem. Resolveram o meu caso. Aí eu volto pra falar pra vocês, tá? A fita, gente. Era exatamente com essa... Com essa estampa. Olha que linda. Imagina uma fita com essa estampa. Muito bonita. Essa estampa aqui chama Barcelona, né? Nessa marca. Muito bonita. Era a que eu mais queria. Não veio a fita, infelizmente. Aí eu pedi esse kit que vem. Esse papel de seda. Olha que lindo. Também, né? Pra montar uns kits mais neutros, assim. Pra fazer aquela caixa da... Da Natura, embalada. Fica muito bonito, né? Aí essa é vermelha pro Natal. Olha que linda. Justamente pra embalar também caixa de sabonete. Fica muito bonita. Muito bonita. Aí essa lilás. Olha que linda. Um lilás. Com umas flores. Achei muito bonita também. E essa daqui de log, que é bem bonita também. Parece aquela que eu tenho, só que eu tenho a branca, né? Que a dupla face me mandou. Agora eu tenho a rosinha também, tá? Então, assim. Não estou indicando, tá? Não estou indicando. Só estou contando pra vocês. Assim que eles me responderem alguma coisa assim. Solucionarem o meu problema. Aí eu volto pra falar pra vocês. Ou então vou falar lá no Instagram. Então me sigam por lá, tá bom? Beleza. Aí dessa loja foi isso. Aí, eu não sei nem por onde começar. Vamos pra essa daqui. Essa daqui chegou terça-feira. Eu acho que eu estou esperando até hoje. Porque abriu de quinta. Aqui, gente, são fitas. Essas fitas eu comprei até antes de achar o Instagram da dupla face. Da loja da dupla face, né? Porque os preços lá são muito bons. Então, compensaria eu comprar lá. Mas eu já tinha comprado, né? São duas fitas também. Eu comprei muita fita, né, gente? Vocês viram e comprei mais. E estou me segurando pra não comprar mais. Porque fita faz toda a diferença no presente, né? O nome da loja... Nossa! Não foi essa cor que eu pedi. Gente, eu não estou com sorte. Foi nessa loja aqui, ó. Floral e embalagens. Puta, eu acho que eu já dei pedido recebido. Ai, que saco. Eu pedi marrom, ó. Marrom porque eu tinha comprado a seda marrom. Então, já ia montar kit com ela, né? É dessa marca aqui, ó. Xingó. E é toda essa do tamanho 32 milímetros. E eu tinha pedido um fúcsia. Olha essa fita. Eu não quero essa fita de jeito nenhum. Ó, é um fúcsia, assim. E até aqui tá, ó. Rosa escuro. Eu não comprei rosa escuro. Era fúcsia a cor que eu tinha comprado. Eu não quero essa cor de jeito nenhum. Que kit que eu vou fazer com isso, gente? Horrível essa cor. Quer dizer, não é que ela é horrível, mas assim... Eu não uso um tom desse jamais nos meus kits. Isso não combina com o meu estilo de kit. Eu não tô com sorte nos meus pedidos da Shopee ultimamente. Não sei o que tá acontecendo. Meu Deus do céu. Eu acho que eu já dei pedido recebido. Se eu já dei pedido recebido, não tem nada pra fazer, né? Tomara que eu não tenha dado pedido recebido ainda e tenha entrado em contato. E vou entrar em contato, né? Ai, gente. Então é essa loja, tá? Floral Embalagens. Aí. Tô até dizendo e meia, gente. Tô até dizendo e meia, meu Deus do céu. Por quê, Senhor Jesus? Aí nessa outra loja, chama Dinâmica Papelaria. Tira imprinte. Eu comprei sacola pros kits. Sacola não. É saco transparente pros kits. Porque aqui na minha cidade é um absurdo de caro. E aí eu achei essa loja com preço fantástico. E eu falei, cara, eu vou pedir lá? Não vou comprar aqui na minha cidade, né? Então, vamos ver se eu dei sorte na Dinâmica Papelaria. Ó. Dei bem embrulhado. Bem embrulhado mesmo. Eu comprei. Ai. Esse tamanho aqui, ó. 25 por 37. 25 por 37 é um dos tamanhos que eu mais uso. Eu uso muito pras minhas cestinhas de papelão, sabe? Cabe certinho nesse saco. Ó. 25 por 37. Então, eu uso muito. E eu sei que o preço que eu paguei, era o mesmo preço que eu pagaria em 50 aqui na minha cidade. Eu paguei 100 lá com eles. Então, assim, compensou demais, né? 25 por 37, ó. Tira imprinte. E aí, o outro tamanho que eu comprei é o tamanho que eu uso nas minhas cestinhas 13. Aquelas 13 redondinhas. É esse saco que eu uso, que é o 30 por 44. Tá? Tira imprinte também. Aqui na minha cidade, 50, tava saindo por 32. Eu paguei 34 lá com 100. E prete grátis. Então, assim, compensou demais, 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 demais. E essa daqui é o saco que eu uso nas minhas cestas tamanho 13. Tá bom? E eu já tava sem nenhum. Já tava sem nenhum. Eu até queria montar mais kit na cestinha 13. Mas eu já tava sem saco. Tava esperando chegar essa pra eu poder complementar. E aí, por último, mas não menos importante, Temos mais um pedido da Dupla Face Cosmetics. Desde que eu comprei as fitas. O preço deles de fita, gente, é sensacional. Tá? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Se você comprar lá na Dupla Face, ir lá no chat e colocar no chat hashtag Camila Mayra, você ganha um brinde. Você ganha esse caixotinho aqui, olha que lindo, pra você montar kit. Que eu vou gravar vídeo, tá? Montando kit com esses caixotinhos. Então, aproveitem, tá? Esse brinde aí maravilhoso. E o preço das fitas deles são sensacionais. Eles estão trabalhando firmemente pra comprar, pra ter reposição das cestas, tá? Então, se você entrar e não tiver fita disponível, aguarde um pouquinho que logo, logo eles vão reforçar. Tá? Enfim, comprei várias. Tem uma. Peraí, deixa eu abrir, porque abrir e falar não tá dando. É... Tem uma que eu queria muito, faz muito tempo que eu tô namorando. Mas muito, 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 muito tempo que eu tava namorando. Aí eu não resisti e comprei dessa vez. Ah, mãe! Ai, meu Deus, que linda! Olha só. Primeiro, eu comprei a dourado. Eu tenho já uma fita dessa, que ela é dourada com fitilho. Eu já tenho. Só que já tá acabando, porque eu uso muito. Então, eu aproveitei, que o preço tava ótimo. E essa daqui é da marca Albano, ó, 32 milímetros. Então, eu já aproveitei e já peguei mais uma, porque, nossa, eu uso muito essa dourada. Porque combina com tudo, né? Com todos os tipos de kit. Então, eu pedi. Ai, gente, essa é muito linda! Essa eu queria desde o Dia dos Namorados. Eu nunca conseguia. Quando eu achava, achava, assim, extremamente cara. Eu vejo que o Bruno, Bruno de Paula, ele usa muito essas fitas nos kits dele. Fica a coisa mais linda do mundo. E aí, eu não resisti e comprei. Olha que coisa linda! Ó! Cheia de coração dourado, assim, olha. Lindo, 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 lindo. Maravilhosa essa! Aí, eu comprei essa daqui. Essa é muito linda. Se eu não me engano, o nome dessa... Essa daqui é Garden Ameixa. Ó! É esse tom de ameixa, com umas flores douradas, tá vendo? Muito linda! Pensei em montar kit, assim, com ameixa negra do Boticário. Ameixa... Nossa, vai ficar muito lindo, né? Vai ficar maravilhoso! Aí, eu comprei essa daqui, que é a mesma coisa, só que essa é a rosê. Ó! Essa é ameixa, essa é rosê. É a mesma coisa. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber. A rosê, ela tem uns detalhes dourados, ó. Tá vendo? Pra montar kit, junto com aquela minha palha, que é do mesmo tom da... Da... Parei, eu ia falar da cama. Vai ficar muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Né? Tem vários kits que eu posso fazer com flor de ameixa, com deleite, com florata, com produtos da natura. É... Fica lindo. Avelã e cassis, que eu tenho um monte de kit do avelã e cassis pra montar. Já posso fazer com essa. E a que eu mais queria... Eu não sei que kit que eu vou fazer com essa... Com essa fita. Mas eu queria tanto essa fita, porque eu achei tão bonita. Eu falava, cara, nem que eu faça um laço pra eu usar, mas eu preciso dessa fita. Que vergonha. Mas é. Gente... Ai, olha que linda que é essa fita. Que ela é de oncinha, mas é oncinha com coração, gente. É muito linda. É muito, 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 muito linda. Ai, eu amei. Essa fita eu amei. Não sei. Dá pra montar kit... Sei lá. Não sei ainda. Por que que eu vou montar kit com ela? Mas ela é muito bonita. É muito bonita essa fita. Sei lá. Com lili, talvez. Com linda. Com acordes. Com la victorie. É que... Só tô olhando pra boticário agora. Então eu tenho que pegar a inspiração do boticário. Enfim. Amei. Amei demais. E vem muito bem embalado, gente. Olha o cuidado que eles têm com a embalagem. É demais, tá? É demais. Demais, 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 demais. Bom, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Todos os links vão estar aqui na descrição, tá? Das lojas. Aí vocês entrem lá e procurem os produtos. Mas eu amei todas as minhas compras. Menos aquela fita rosa que eu vou ter que tentar resolver. E a fita do Barcelona que não veio. Assim que eu tiver uma solução desses casos, eu trago pra vocês. Ou falo com vocês lá no Instagram. Então me sigam por lá. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.